Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Tudo bem com vocês? Prazer estar aqui com vocês mais um dia, tá? Que esse dia maravilhoso que se inicia seja melhor para todo mundo, tá? Que possamos conseguir todos os nossos objetivos e com isso conseguir viver melhor. Pra você que está com alguma dificuldade, você está passando por alguma tristeza momentânea, porque é uma tristeza momentânea, tenha fé que você vai superar esse obstáculo aí, tá bom? Mas o mais importante é que você tem que acreditar nisso, entendeu? Fica aí a dica do canal Enigma do Oriente. Se você acreditar que você pode sair dessa situação e você pode reverter, você vai conseguir. Tá bom? Vamos para a nossa tiragem hoje. O tema é vamos saber se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje, tá? Será que essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje? Mentaliza essa pessoa, traz a energia dela pra cá e vamos descobrir se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje. Lembrando que é uma tiragem com várias energias, é impossível que combine com todo mundo. Tem umas pessoas teimosas aí que parece que não querem entender isso, tá? O tempo que você vai escrever no comentário, que eu sempre falo isso, sempre sai positivo, pague uma consulta com a sua energia, minha filha ou meu filho, e tenha a mensagem diretamente pra você. Ou então, coloca nessa cabeça de uma vez por todas, que essa tiragem é uma tiragem pra várias energias. Se não está combinando com você, é porque você deve ter algum tipo de problema de crença. E com isso você traz um bloqueio, com isso você fecha os seus caminhos. E também deve ser por isso que a pessoa não voltou até hoje, entendeu? É por isso, gente, que eu sou franco, por isso que graças a Deus eu tenho bastante clientes, porque eu sou bem honesto pra falar a verdade na cara de qualquer pessoa. Eu não estou aqui pra falar o que você quer ouvir. Estou aqui pra falar o que meus guias mostram, entendeu? É simplesmente assim que funciona, tá bom? Ainda bem que esse tipo de pessoa é a menoria, entendeu? Por isso que eu tento passar uma mensagem de positividade pra você, e leio as cartas da maneira que tem que ser lida, tá bom? Fica a dica pra você aí, que não tem o que fazer, vem colocar comentários aí, entendeu? Tentando influenciar pessoas que, graças aos guias, você não vai influenciar. Quero falar a todos que esse é um canal aqui do Seu Tranca Rua, da Dona Maria Padilha, do meu cigano Iago, tá, gente? Confio neles, escuto eles, e é por eles que eu fiz esse canal, tá bom? Bom, nosso tema é o nosso tema de hoje, é... Vamos descobrir se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje. Opção 1, Santa Bárbara. Opção 2, Santa Catarina. Lembrando que a opção 1 e a opção 2 são pra pessoas que já tiveram algum tipo de relacionamento. Opção 3, Santa Saracali. Opção 4, Nanã. São pra pessoas que nunca tiveram nada com esse ser humano, tá bom? Então, portanto, se adapte à sua situação. E também vai servir pra novo amor, tá? Uma pessoa que você está conhecendo, tá bom? Bom, se você não conseguiu escolher, dê uma pausa no vídeo e vamos prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso, tá bom, pessoal? Desculpa o desabafo, mas eu tenho que desabafar porque tem pessoas que são tão pesadas que a vida não anda e acha que a culpa é nossa, entendeu? Infelizmente, não é assim que funciona, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Muita luz pra quem tem luz. E melhoras, tá? Pra quem realmente tem a mente poluída. Bom, pra quem escolheu a opção da Santa Bárbara, você que já teve alguma coisa com essa pessoa. Vamos descobrir, tá? Se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje. Mentaliza a pessoa, por favor. Opa, pulou, eu vou aceitar, tá, gente? Pulou, eu vou aceitar. Vamos ver se esse ser humano vai pensar em você no dia de hoje aqui. Que escolheu a opção da Santa Bárbara. Mais conhecida como Minha Mãe Inhansã. Epa, eu é... Quando eu falo Minha Mãe é porque é Minha Mãe mesmo, tá, gente? Todos os méritos a ela, das minhas conquistas, das minhas vitórias. A Inhansã é uma das pioneiras na minha vida. Bom, vamos ver se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje. Traz a energia dessa pessoa pra cá, por favor, tá bom? Vamos dar início à nossa tiragem do dia de hoje. Se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje. Mentaliza a pessoa, traz a energia dessa pessoa pra cá. E vamos descobrir. Pra você que escolheu aqui a opção 1, a opção da Santa Bárbara, se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje. Gente, essa pessoa aqui vai pensar sim em você, tá? Vai pensar com muita... Com muito objetivo. Qual o objetivo? O objetivo de colher alguma coisa pra você. É uma pessoa que entende que está nos seus caminhos, tá? E ela quer alcançar os objetivos delas com você. Quais são os objetivos dessa pessoa que aparece aqui? Felicidade, amor, êxito, estabilidade, um compromisso num relacionamento mais sério. Vejo que vocês terminaram, houve um afastamento pra maioria das pessoas aqui. Mas a notícia boa é que vai haver sim um novo ciclo em relação a vocês dois. Vai haver uma renovação. Tudo aquilo que se fez vai ficar no passado e vai vir as novidades, as notícias boas, os bons momentos. Vai haver uma grande mudança nessa relação aí onde houve uma separação. Vai haver uma mudança. Quem está separado vai voltar, tá? Essa pessoa é uma pessoa que vai te procurar. A pessoa tem muito apego por você, tem muito desejo, tá? A pessoa, quando ela pensa em você, ela pensa sempre com muita energia, né? Pensa com muita força, sabe? A pessoa tem muito tesão, muito desejo, tem muita paixão. Tudo é muito em relação a você. Muitos ciúmes, entendeu? E essa pessoa, ela quer resolver essa questão por quê? De novo, duas cartas falam de apego. Essa pessoa tem muito apego a você, entendeu? E está doendo muito ficar longe de você. Por isso que eu vejo essa pessoa tomando algum tipo de ação, tá? Essa pessoa não te esquece de jeito nenhum. Vai pensar em você hoje com essa energia. É uma pessoa que ela vai se movimentar, tá, gente? Pode esperar que pra maioria das pessoas, essa pessoa que vai tomar algum tipo de atitude. Tem vários comentários aqui de pessoas que escutam a tiragem e conseguem os objetivos, tá? Só você lê aí nos comentários. Essa pessoa aqui, eu vejo que ela não vai desistir de você, tá? É uma pessoa que está um pouco magoada com alguma coisa que possa ter feito com você. A mágoa dela é com ela mesma, tá? E pra algumas pessoas é com você. Mas ela realmente, ela vai voltar pros seus caminhos porque ela acredita que você é o caminho correto a ser seguido. Essas pessoas têm muito lembranças de você, têm muito sentimento. O rei fala de sentimentos. Uma pessoa que tem muito sentimento por você. Mas é uma pessoa que agora ela está buscando ter um autocontrole emocional, entendeu? Mas sim, movida por esse sentimento, ela vai voltar no seu caminho com mais alegria, com mais sutileza, com mais honestidade pra ela mesma. E vejo aqui que essa pessoa, ela espera ter notícias suas, entendeu? De novo, fala de apego. Ela quer uma reconciliação com você, tá? Isso é certo. Essa pessoa vai te ofertar amor. Vocês vão viver momentos felizes ainda. Vai ser uma renovação muito cheia de amor, alegria e esperança. Pra você que não está separado dessa pessoa, essa pessoa, ela entende que ela precisa de você na vida dela de uma forma melhor. Então ela está disposta a mudar velhos hábitos pra poder te dar mais valor, porque sabe que se não mudar, vai acabar te perdendo. Tá bom? Vamos ver qual é o conselho aqui pra quem escolheu. A opção 1, a opção da Santa Bárbara. Chamando a sua alma gêmea. Suas orações, afirmações estão dando certo. Muita gente aqui está fazendo algum tipo de afirmação pra essa pessoa. Está buscando na espiritualidade um auxílio. E a espiritualidade fala pra você o seguinte. Esse amor é verdadeiro, tá gente? Este romance é um romance de uma vida. Ou seja, você está de parabéns. Está fazendo tudo certinho, tá? E aguenta mais um pouquinho que essa pessoa volta. Ela vai voltar pro seu caminho porque essa situação existe amor. Claro, que vou lembrar de novo, não tem como combinar com todo mundo. Mas pra maioria das pessoas há uma energia de reconciliação aqui pra quem escolheu o montinho da nossa querida Santa Bárbara. Lembrando a vocês da promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar horário, tá pessoal? Fazemos qualquer tipo de trabalho, em especialidade na área amorosa. Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. Quero agradecer também, pessoal, aos comentários. Muitos comentários, tá? Vocês estão participando do canal, tá sendo bem legal. Eu mando alô pra todo mundo. Deixa no comentário o seu nome e a sua cidade que eu vou mandar alô, tá bom? Quero mandar alô pro pessoal de Cascavel, lá no Paraná. Pessoal de São Luís do Maranhão. Pessoal de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Pessoal de Búzios, Rio de Janeiro. Pessoal de Guarapari, Espírito Santo. É, o pessoal tá participando demais. Interior de São Paulo, interior de Salvador, lá. Muito obrigado por vocês fazerem parte da nossa vida. Já foi lá no nosso Instagram? Tarô Enigma do Oriente? Vai lá, que sempre tem promoções lá no nosso Instagram. Se inscreve, deixa o seu like e ative o sininho. Opção 2, a opção da nossa querida Santa Catarina. Vamos ver se essa pessoinha aqui vai pensar em você no dia de hoje. Traz a energia dessa pessoa pra cá, por favor. Somos do canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva e agradeço o universo por esse momento na minha vida. É, gente. Tem que agradecer. Quando você agradece, quando você tem gratidão, você abre um portal maravilhoso com o universo, tá? As coisas acontecem, você começa a ter respostas. Por isso que vale a pena você ter gratidão. Por tudo que acontece. Não viemos nessa vida a passeio. Tudo tem um propósito, entendeu? Cabe você melhorar ou piorar a sua vida. Você que decide. Eu prefiro melhorar. Entendeu? E vou falar uma coisa pra vocês também. Nenhuma dor é eterna. Tudo tem um início e tem um fim. Se apega nisso que você vai conseguir realmente ter força pra poder dar continuidade aí. A sua missão aí. A sua vida. Opção 2, a opção da Santa Catarina. Vamos ver pra você que já teve alguma coisa com essa pessoa. Se ela vai pensar em você no dia de hoje. Bom, essa pessoa vai pensar sim em você no dia de hoje com muita paixão. E também sabendo que vai ter que fazer uma escolha, tá, gente? Essa pessoa tá entre você e uma outra situação. Ela tem que se fazer essa escolha, tá? E não adianta ela protelar. Essa pessoa se encontra no momento com uma nostalgia, tá? E se sentindo triste, se sentindo arrependida, entendeu? E tendo dúvidas, porque ela vai ter que fazer uma escolha, entendeu? Vejo que vocês não estão se falando. Muitos estão bloqueados, afastados, separados mesmo. Mas vai vir uma transformação nessa situação aí, tá, gente? Pra quem está distanciado, afastado, sem falar. Vai vir uma transformação onde você vai ter uma oportunidade de reconstruir essa história com essa pessoa. Você vai realmente fazer uma reforma na sua vida e na vida dessa pessoa. Aonde vai vir uma grande mudança, tá? E essa mudança é uma mudança benéfica. É uma mudança que vai valer a pena, tá bom? Houve essa separação, mas eu vejo vocês fazendo uma correção, tá? E vejo muito, muito claro aqui pra mim, muito forte, essa pessoa querendo trazer uma notícia pra você, tá? E você vai notar uma mudança inesperada nessa pessoa. Você vai notar que essa pessoa está diferente na oportunidade que você vai ter de ver essa pessoa. Pra quem está separado, vai ter um grande reviravolta nessa situação, tá? Essa pessoa já está planejando alguma coisa, que ela decidiu com muita certeza, tá? Pra poder vir até você. Vejo aqui que muitos de vocês vão se surpreender com a atitude que essa pessoa vai tomar em relação a você. É uma pessoa que vai fazer com muita clareza, com muita certeza, uma oportunidade acontecer para que vocês possam ter, sim, uma conversa franca, pra conversar frente a frente, pessoal. Pra botar as coisas no devido lugar. Vejo essa pessoa querendo trazer também uma segurança e uma estabilidade a você. Por isso que vai haver essa conversa franca, tá? Eu vejo também que essa pessoa, ela vai te mandar uma notícia, uma mensagem. Pode esperar. E o objetivo dessa mensagem tem a ver com uma reconciliação, tá bom? Vocês vão sentar, vão conversar pra poder tentar acertar as coisas. E essa pessoa vai guardar uma oportunidade com você, tá? Você que vai decidir realmente é o desfecho dessa situação, tá? Eu vejo aqui uma concretização acontecendo. Eu vejo que não há ilusão, tá? Essa pessoa tem sentimento por você. Não há ilusão. Eu vejo uma nova oportunidade pra vocês. E o ar de ouros fala de concretização, de realização. Desejo realizado. Se for a sua vontade, você vai realizar o desejo, você vai voltar pra essa pessoa. Essa pessoa já planeja isso. E saiu a carta do mundo, gente. É uma carta maravilhosa. Eu, particularmente, gosto bastante da carta do mundo. A carta do mundo, ela tem o seguinte. Ela vem falar pra gente de momentos felizes, de sucesso. Vem falar pra gente de parceiros ideais. Ou seja, você e essa pessoa são parceiros ideais, gente. Vocês vão vivenciar essa história novamente. Vocês vão reconstruir a história de vocês, tá bom? Pode ter certeza que vocês têm uma cumplicidade total. Vocês têm um elo. Vocês têm uma conexão de vidas passadas maravilhosas, tá? Eu vejo que essa pessoa aqui, sem você, ela fica totalmente sem saber o que fazer. Você faz falta pra essa pessoa, tá? Sem você, essa pessoa fica parada. Fica tudo muito mal pra essa pessoa. Ela se sente arrependida, se sente sacrificada. Ela está sofrendo porque não consegue esquecer o passado. Você marca esse ser humano. Tá bom? Que tiragem linda, pessoal. Parabéns pra você aqui que escolheu o montinho 2 da Santa Catarina. Qual o recado do universo pra você? Novo amor. Uma nova pessoa despertou seus sentimentos românticos. Essa pessoa aqui, gente, ela vai voltar pros teus caminhos diferente, tá? Diferente. É uma pessoa que vai voltar diferente pra você. E ela vai ter que fazer uma escolha. E você também vai ter que fazer uma escolha, tá? Entre essa pessoa e uma pessoa nova na sua vida. Aqui fala, se você escolher por essa pessoa antiga, o universo pede pra você perdoar, tá? Quando você perdoa, libera o perdão, você consegue viver experiências melhores. Tá entendendo? Se você for voltar pra essa pessoa, você tem que voltar esquecendo o passado, perdoando. Se você voltar e ficar remoendo o passado, você realmente não vai chegar a lugar nenhum. E pra ficar com você, essa pessoa vai ter que fazer uma escolha. Não necessariamente a de uma pessoa, tá, gente? Pode ser uma escolha de situações também, tá? Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer tipo de trabalho. Especialidade na área amorosa, tá bom? Tem uma promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Jogamos Búzios, Tarô e também Baralho Cigano. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Quem está gostando dessa tiragem aí, quem está gostando do vídeo, coloque o coraçãozinho pra saber que você está gostando aí, tá bom? Vamos pra opção 3. A opção da Santa Saracalha. Pra você que nunca teve nada com essa pessoa. Será que essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje? Traz a energia dessa pessoa pra cá. Lembrando que é pra amizade nova, amizade antiga. Pessoas que você tem interesse de ter um relacionamento. Vamos ver se você, se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje. E você só tem que trazer a energia dessa pessoa pra cá, tá? Traz a energia dela pra cá e vamos sim, juntos, saber se esse ser humano vai pensar em você no dia de hoje. Mentaliza essa pessoa, por favor. Canal Enigma do Oriente, Igor Silva. Muita energia, muita gente... Muita gente precisando de ajuda, né, pessoal? Vamos ver se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje. Mentaliza aí essa pessoa. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, participe. E dê a sua opinião, o que você acha do canal. Ative o sininho pra você receber notificações. Vamos na opção 3, a opção da Santa Saracalho. Pra você que nunca teve nada com a pessoa, por favor. Vamos ver se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje. E como vai pensar, né, pessoal? Traz a energia dessa pessoa. Somos do canal Enigma do Oriente. Igor, essa pessoa vai pensar em mim no dia de hoje? Pessoal, vai pensar sim, com certeza, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que quer mandar notícias pra você. É uma pessoa que quer dar um reviravolta. Ou seja, você já estava conhecendo essa pessoa, ou você já conhece essa pessoa, e ela se afastou do nada. Ela já planeja em se reaproximar. Por quê? Porque essa pessoa tem uma certa paixão por você, tá? O espírito aventureiro dela quer fazer ela se arriscar com você. Tá entendendo? E isso tá deixando essa pessoa feliz. Ela tá sentindo uma segurança e uma estabilidade afetiva pra poder deixar essa situação fluir. Entendeu? E veja ela se permitindo. Provavelmente essa pessoa tem alguém, um triângulo amoroso aqui. Por isso que ela sabe que ela vai ter que fazer uma escolha. Ou ela está saindo de uma situação, tá dando término numa situação, ou ela vai dar um término pra poder ficar com você. Porque já tá tendo sentimentos por você. Você já está marcando essa pessoa de uma certa forma. Eu vejo ela revelando isso pra você. Eu vejo ela tomando uma atitude, tá? Tomando uma iniciativa e falando isso pra você. Trazendo essa notícia pra você. Vejo você tendo triunfo nessa relação com essa pessoa aí, tá? Vocês vão ter uma conversa onde ela vai esclarecer o que tá sentindo por você. Eu vejo uma movimentação, é uma carta rápida aqui. Isso não vai demorar a acontecer. É uma mudança positiva, tá? Onde eu vejo ela anunciando alguma coisa relacionada ao amor entre vocês. É uma pessoa que o que ela sente tá crescendo por você. É um sentimento que tá cada vez maior, tá? E ela tá começando a ter essa aceitação. Por isso eu vejo ela se permitindo vivenciar esse relacionamento. Ela já tá planejando sim falar com você. Ela tá com mais compreensão das coisas, do que ela está sentindo. Ela se julgou. Com isso ela conseguiu equilibrar a situação, saber o que é melhor pra ela. E agora ela tá fazendo planos pra prosseguir. Entendeu? E ver o que vai dar esse negócio com você. Eu vejo pra muitas pessoas, essa pessoa decidindo por você, se permitindo arriscar ter um relacionamento com você. E vejo ela trabalhando para que isso possa dar certo na vida de vocês. A energia aqui tá uma energia muito fluente pra você que tá conhecendo uma pessoa, ou pra você que conhece uma pessoa e quer que essa pessoa seja o seu amor. Essa pessoa já está sentindo uma paixão por você, gosta do seu jeito, e vejo ela se dedicando a essa situação para que possa dar certo, tá? Qual é o recado do universo pra você em relação a essa pessoa? Vamos ver? A carta fala o quê? Fala de leveza, fala de alegria. Pare de brincar. Permita que a sua alegria, a sua felicidade possa trazer o amor da sua vida. Ou seja, tem tudo pra você realmente vivenciar um relacionamento com essa pessoa. Duas cartas de brincadeira. Sua vida amorosa pode estar sendo afetada por uma certa criancice. Parece que aqui essa pessoa gosta de você e você está querendo botar em persílios. Você está agindo um pouco com o que você assiste, ah não, isso não é pra mim e tal, tal. Você está sendo negativo. E aqui pede pra você ter leveza, ter alegrias e acreditar, tá? Ter a inocência de uma criança e acreditar que você pode sim conseguir isso. E pede pra você ser verdadeiro. Criança também é verdadeira, tá gente? Pede pra você ser verdadeiro com você mesmo e acreditar nessa situação. Se é o objetivo que você quer. E essa pessoa, eu vejo que a espiritualidade está trazendo ela pra você de uma certa forma, tá bom? Lembrando que não tem como combinar com todo mundo. Se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. Promoção por tempo limitado, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar o horário, tá bom? Somos do canal Enigma do Oriente e eu me chamo Igor Silva. Jogamos Búzios, Tarô e também Baralho Cigano. E vamos pra opção 4, a opção de Nanã. Tá gostando do vídeo? Deixa coraçãozinho nos comentários aí, pra saber se você tá gostando, tá bom? Pra quem escolher a opção número 4, a opção de Nanã, vamos saber se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje e como vai pensar. Canal Enigma do Oriente. É o canal que todo mundo gosta. Compartilha esse vídeo nos grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, com o seu amigo e com a sua amiga que está precisando de ajuda. E com isso o universo traz pra você, pessoal. Quando você ajuda, você é ajudado. Essa é a lei do universo. Opção número 4. Vamos ver se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje e como vai pensar. Mentaliza aí, por favor, essa pessoa. Traz a energia dessa pessoa pra cá. E vamos ver se ela vai pensar em você e como ela vai pensar, certo? Canal Enigma do Oriente. Vamos ver se ela vai pensar e como ela vai pensar. Pra você que escolheu a opção número 4, a opção de Nanã. Se essa pessoa vai pensar em você e como ela vai pensar em você no dia de hoje. Traz a energia dessa pessoa pra cá, por favor. Mentaliza esse ser humano. Quero mandar alô pra Bárbara, minha amiga lá da Suécia. Bárbara, um beijo. Esse baralho aqui foi a Bárbara que mandou. Foi lá da Suécia. Estocolmo. Pra você que escolheu a opção número 4, pessoal. Se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje. Pessoal, essa pessoa está estagnada, está triste, está sofrendo, tá? Está precisando de um tempo pra ela mesma, tá bom, gente? Pra ela poder recuperar a energia e perceber onde ela errou, tá? Ela está dessa forma, mas vai pensar em você sim. Vai pensar com amor. Vai pensar com a certeza que ela tem que mudar algumas coisas. Se ela quer te reconquistar, entendeu? Se ela quer se reaproximar de você. Conquistar você, não é reconquistar, tá, gente? Porque aqui vocês estão se conhecendo, vocês nunca tiveram nada. Essa pessoa aqui, ela está passando por certa tristeza. E você está dando um total amparo pra ela. Você está sendo uma pessoa gentil, carinhosa, amorosa. Ao amoroso. Com isso, você está fazendo essa pessoa começar a te admirar de uma certa forma. Veja que essa pessoa aqui é uma pessoa que vai agir com sabedoria. Está pensando sim em você. Já pensou em algumas coisas no sentido amoroso. E ela vai se mover com segurança. Ou seja, eu vejo ela tomando atitudes aqui. Com segurança, com certeza, com sabendo o que ela quer, tá? Pra poder deixar essa situação evoluir. É uma pessoa muito no racional, mas ela vai se permitir sim se envolver com você. Você está pegando o coração ferido. Essa pessoa tem certas marcas no coração. Mas você sim está conseguindo cativar um lugar lá pra você. Eu vejo essa pessoa aqui fazendo algum tipo de plano pra vocês continuarem vivendo momentos felizes. Ou viver momentos felizes ainda, tá? Que são muitas energias. Mas essa amizade vai ter recompensa. Vai ter alguma coisa relacionada ao amor que vai fluir entre vocês dois. Eu vejo aqui essa pessoa realmente sentindo um certo desejo por você. Porque é uma pessoa que ela... Você enxugou as lágrimas dela quando ela precisou. Você trouxe palavras, trouxe compreensão. Você trouxe todo um amparo. E essa pessoa reconhece isso e já te admira de certa forma, tá? Eu vejo essa pessoa querendo te provocar, querendo te seduzir, tá? E vejo essa pessoa querendo te surpreender também. Essa pessoa já está te desejando. E ela vai se permitir sim ter um envolvimento com você pra maioria das pessoas. E vejo que vai vir momentos favoráveis pra vocês aí. Momentos bem favoráveis. Eu vejo que essa pessoa já está ficando bem, tá? A felicidade vai chegar. Êxito e confiança. Essa pessoa acredita muito na possibilidade de vocês terem algum tipo de relação. Pra muitas pessoas aqui é um novo amor, tá? Aqui vai ser um novo amor na sua vida. Não tem como combinar com todo mundo, mas pra maioria das pessoas é um novo amor que vai acontecer. Recalhe do universo pra você. Lua de mel, não sou falando, é um novo amor. Aqui pede pra você se libertar do seu passado, dos seus problemas do passado, para que você permita que o novo entre na sua vida. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Eu me chamo Igor Silva. Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal Enigma do Oriente. Um abraço. Obrigado.